E aí família, tudo verde com vocês? Estão felizes com a vitória do Palmeiras hoje? Com certeza, né? 3 pontos na Libertadores e o Palmeiras volta aí com 3 pontos pra casa. Isso é importantíssimo, mas vamos analisar o jogo de hoje. Mas eu aposto que você tá feliz, então se o seu sangue é verde, não deixa de adquirir a camisa do canal aqui, gente. Meu sangue é verde em comemoração aí, essa vitória do Palmeiras na Libertadores. Eu vou deixar no primeiro link aqui, qualquer dúvida vocês podem estar falando com o Márcio também. Tem outros produtos aqui também, kits, tá bom? Mas eu queria enfatizar aqui a camisa, meu sangue é verde, tá? Está com preço bem bacana e o frete, gente, bem reduzido, tá bom? Então não deixem de clicar nos links que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conhecerem aí os produtos do canal. Belezinha, gente? Vamos comentar sobre esse jogo do Palmeiras de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês. Escutem aí o que eu tenho pra falar e depois deixem aí, como eu disse, a opinião de vocês, né? Com certeza de alguns vão ser diferentes aí da minha. Já deixem o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E ative o sininho da notificação que sempre que tem informações eu trago pra vocês. Inclusive exploda o dedo no like aí, não deixa de ser uma vitória importante, como eu disse, por ser libertadores e por ser fora de casa, gente. Mas eu vou ser muito sincera aqui, a gente analisa jogo a jogo, tempo a tempo também, tá? Eu não gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras. Eu acho que faltou muita coisa ali, principalmente depois que o Palmeiras fez o gol, tá? Um golaço do Luiz Adriano numa jogada ali que o menino recuperou a bola, tocou pro Willian. O Willian bem no jogo, porque o Willian também fez um gol no segundo tempo. E o Willian participou do gol do Luiz Adriano, ele que tocou pro Luiz Adriano. E o Luiz Adriano fez um golaço, tá? Eu acho que lógico, foi o melhor lance do primeiro tempo, porque foi o gol, né? Então acabou sendo o melhor lance. Mas, gente, não gostei do Dudu como um meia. Eu acho que, espero que tenha sido o último jogo do Dudu como um meia. Eu vi um buraco muito grande ali no meio campo do Palmeiras. Eu não vou criticar o Dudu e jogar tudo nas costas dele, porque ele tava fazendo uma função que não é que ele joga, né, todos os jogos. Então eu não vou aqui colocar todas as responsabilidades em cima do Dudu, tá bom? Eu acho que ele fez o que ele pôde e só não gostei realmente dele como meia. Eu vi um time do Palmeiras bem desorganizado no primeiro tempo. Tudo bem que no segundo tempo conseguiu arrumar algumas coisas, mas no primeiro tempo, principalmente, eu vi um Palmeiras muito desorganizado. Eu até anotei algumas coisas aqui pra falar pra vocês. Como eu disse, o Luiz Adriano fez o gol. Foi mil gols, né, gente? Mil gols aí do Palmeiras em competições internacionais. Uma grande marca aí, feito pelo nosso centroavante, o Luiz Adriano. Mas é isso, o Palmeiras, depois que fez o gol, se acomodou e o Tigre botou pressão no time do Palmeiras. E essa foi a real. Inclusive, eles não fizeram nenhum gol porque erraram ali o último, né, o último passe. Porque o time do Tigre foi pra cima do Palmeiras e o Palmeiras dormiu. E eu fiquei até com medo. Eu falei, caramba, meu, será que a gente vai deixar empatar, né? Mas o Palmeiras até que conseguiu segurar e a gente foi, saiu pro segundo tempo aí. Como eu disse pra vocês, eu estava já cornetando aqui, vocês sabem, né? A Cássia é bem corneta. Eu já estava aqui cornetando, incomodada com o jogo que eu vi no primeiro tempo. Eu senti que faltava um jogador ali, gente, que segurasse um pouquinho a posse de bola. Por quê? Porque o Palmeiras estava ganhando. Então, eu senti falta desse jogador, né? Eu vi o Palmeiras muito aberto e o Tigre soube aproveitar aí. Inclusive, o Ramires, não gostei do Ramires. Na verdade, eu nem teria entrado com o Ramires. Falei isso na live ontem, que eu daria oportunidade. Ou eu colocaria o Zé Rafael novamente como segundo volante, que eu achei que ele estava vindo muito bem. Ou então, eu teria dado uma oportunidade pro Patrick de Paula, gente. Que o Patrick de Paula, todas as vezes que ele entrou, eu gostei muito dele. A última vez que eu vi o Patrick de Paula foi na vez que ele saiu sentindo, né? Junto com o Ramires. E depois disso, ele não teve mais oportunidade. Então, eu entraria com o Patrick de Paula. Achei o Bruno Henrique também bem abaixo. Tá ontem na live, eu até comentei com vocês. Falei, ah, eu colocaria o Bruno Henrique pela experiência que ele tem já. Mas deixou a desejar. Tanto que, como eu disse pra vocês, o Tigre dominou a partida depois que o Palmeiras fez o gol no primeiro tempo. Então, por conta disso, eu achei um buraco muito grande ali no meio. E eu não gostei do Ramires, nem do Bruno Henrique. Tá bom? Vamos entrar pro segundo tempo aqui. Eu queria falar um pouquinho do segundo tempo. Logo no começo, o Dudu errou aí um passe, né? Ele foi tocar e... Na verdade, eu achei que ele tentou dibrar. Ele nem tentou tocar. E ele tentou dibrar ali. E perdeu a bola. Só que logo depois, aos 15 minutos, teve a expulsão aí de um jogador que deu uma entrada muito forte no peito do Rony, gente. Muito forte. E levou o cartão vermelho. Parece que o Palmeiras acordou um pouquinho, né? E começou a ir pra cima novamente do Tigre. Percebeu que a qualquer momento a gente poderia tomar um empate. O Palmeiras falou, não, opa, agora a gente vai aqui jogar. É, eu acho que é isso um pouquinho que falta do Palmeiras ainda, gente. Não digo... Eu digo dos jogadores, tá? Aquela... Aquela vontade, assim, você não vê aquela vibração. Pô, o Palmeiras ganhando, o que o Palmeiras tinha que ter feito? E ido pra cima. Ah, a gente tá ganhando, o adversário é mais fraco. Vamos aproveitar, porque saldos de gols é importantíssimo, gente. É importantíssimo, principalmente agora na Libertadores. Então, o Palmeiras deveria ter ido pra cima. O Palmeiras conseguia fazer quatro gols hoje tranquilamente. Eu não vou deixar de falar pra vocês que na Libertadores... Eu vou continuar falando isso sempre, gente. Na Libertadores não existe jogo fácil, tá bom? Não existe, por quê? Porque todo adversário que entra ali, entra com muita, mas muita vontade. Mais do que qualquer competição, tá bom? Mas, é... Existe um adversário um pouco mais fraco. Isso existe. O Tigre tá aí na segunda divisão, né? Do campeonato que ele disputa. E... E... E o Palmeiras não. O Palmeiras, tecnicamente, tem jogadores melhores. O Palmeiras, tecnicamente, tá melhor que o Tigres, né? Então, por isso que eu senti essa desconfiança. Porque eu fico com medo do Palmeiras pegar um adversário melhor e abrir as pernas. Na verdade, essa é a desconfiança. Não apenas minha, mas eu acredito que da torcida toda do Palmeiras aí, né, gente? A gente tem medo do Palmeiras pegar um adversário melhor. A gente tem... A gente tem medo do Palmeiras, quando a gente precisar dos jogadores, eles meio que deixarem a gente na mão ainda. Mas, não vou pensar nisso agora. Eu quero ver o Palmeiras aí mais forte mesmo. É... Vou... É... Vou esperar até as eliminações, né? Espero que o Palmeiras se classifique, lógico. Agora aqui na... Na fase de grupo. Mas eu vou esperar o Palmeiras nas eliminações. Ah, gente. Antes de eu continuar aqui falando sobre o segundo tempo, eu queria falar pra vocês que daqui a pouco tem live no canal do Zé, tá? Eu não vou participar, mas eu acredito que o Júlio vai participar com ele. Então, vocês que estão aqui assistindo o vídeo, assim que terminar de assistir o vídeo, corra lá pro canal do Zé, pra live, pra acompanhar a live aí. É a segunda live do debate, tá? O Viverde, que a gente fez ontem. Então, uma continuaçãozinha aí. Então, corram lá pra live pra prestigiar o canal do Zé. É Zé do MVVC, belezinha? É... Deixa eu começar... Continuar falando aqui, só pra finalizar, gente, que o... Depois o William fez o golaço, então por isso que eu falei que eu achei que o William foi um dos melhorzinhos, porque o William deu o passe pro primeiro gol e fez um golaço, né? Ele viu o goleiro do... Do Tigre adiantado e fez um golaço. Inclusive, eu queria falar sobre o William que... Gente, o William tem nove partidas, tá disputados em 2020. Ele tem oito finalizações certas e seis gols marcados, né? Então, o William aí tá sendo o destaque desse ano de 2020. Gente, eu colocaria o William sempre ali como nove. Eu colocaria ele no lugar do Luiz Adriano tranquilamente, né? Eu até hoje não teria entrado com o Dudu ali jogando pelo meio. Eu teria colocado o Scarpa, gente. Eu teria colocado o Scarpa. Eu queria ver o Scarpa hoje jogando na Libertadores. Como que ele ia se sair, tá bom? É... Mas é isso que eu falo. Por quê? Porque a gente fica nessa de... Da falta de um meia, né, gente? Porque aí eu falei pra vocês, inclusive, no último pós-jogo. E ontem eu comentei na live também. Que fica nesse revezamento. É Veiga e Lucas Lima. Eu tô reclamando aqui que o Dudu não foi bem no meio campo. Mas aí a gente olha pro jogador. A gente olha pro elenco. A gente fala, quem que vai salvar a gente? Lucas Lima? É... Veiga? Não dá. Então, a gente precisa, gente. A gente precisa urgente de um meia. Gente, não adianta. Não adianta correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente precisa urgentemente de um meia. Ou então vai ter que dar mais chances aí pro... Pro escarpa, tá? Que com certeza hoje eu teria colocado o escarpa sem sombra de dúvidas nenhuma. Inclusive eu falei isso ontem na live. Bom, o Luiz Adriano entrou... O Verão entrou no lugar do Luiz Adriano. E o Ramires, né, entrou... Desculpa, gente. É, o Verão entrou no lugar do Luiz Adriano. E o Luan depois entrou no lugar do Ramires. E o Ramires foi pra... O Ramires não. E o Felipe Mello aí foi pro meio campo do Palmeiras, né? Não mudou muita coisa no finalzinho. Teve um pênalti em cima do Willian. Que eu achei que foi pênalti que deveria ter... O juiz deveria ter marcado, né? O pênalti em cima do Willian. Mas... Com certeza o Willian faria aquele gol. Mas foi basicamente isso, gente. Então, eu acho que o segundo tempo o Palmeiras jogou um pouquinho melhor depois da expulsão. Que tava com jogador a mais. Mas faltou algo ali que eu queria ver do Palmeiras. Um espírito... Um espírito... É como eu disse ontem na live. Aquela alma copeira, né, gente? E eu achei que faltou um pouquinho de raça. Um pouquinho do que a gente gosta de ver do Palmeiras. Do Palmeiras indo pra cima e não recuando depois de fazer um gol. Né? Então, isso que eu vi que faltou aí pro Palmeiras. Então, eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês. Se vocês concordam com o que eu falei ou discordam. Pode deixar aqui. É livre pra vocês discordarem. Tá bom? Basicamente, essa foi a análise que eu fiz. Eu até anotei algumas coisas, mas eu acho que eu... É, eu falei tudo. Se eu esqueci de falar. Desculpa, mas o vídeo aqui é sem edição. Então, é isso, gente. Obrigada por ter ficado comigo assistindo até o final. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Com certeza amanhã eu tô de volta pra trazer mais informações do Palmeiras pra vocês. Um beijo no coração e avante, palestra!